Vamos a Guaramiranga, né? Guaramiranga ontem foi votada em definitiva a taxa do turismo sustentável. Municípios, recapitulando pra você que tá chegando agora, né? Quem é que vai pagar? Nós vamos pagar? É o seguinte, municípios que não irão pagar a taxa são municípios do alto maciz, pegando de Aratuba até Palmácia. Aratuba, Mulungu, Guaramiranga, evidentemente, Pacuti e Palmácia. E municípios limites, que são a cidade de Baturité e Caridade. Quem mora em Caridade, Baturité também não irão pagar a taxa. A aprovação teve modificação no projeto de lei, inicialmente R$15,00, baixou pra R$12,00, né? E a faixa etária, até 12 anos, se não me engano, crianças não pagarão essa taxa. Aí pegou outros municípios para ter acesso ao município de Guaramiranga em determinados períodos, paga-se essa taxa. E conto com a participação mais uma vez, ele, que é um dos mais acessíveis, a Câmara Municipal que temos aqui a nossa produção, é o Francisco Gerri, vereador, aí por vários mandatos, foi candidato a prefeito, enfim, participa conosco e fala o programa. Vamos ouvir e acompanhar. Boa noite, Neto. Boa noite aos amigos que estamos assistindo agora. Neto, o motivo desse vídeo é só para dar uma pequena explicação sobre a votação do projeto da taxa de turismo aqui em Guaramiranga. Depois de muita conversa, depois de muito diálogo, depois de muita confusão, digamos assim, a gente conseguiu a taxa de desenho, a taxa, que a taxa baixasse para 12 reais, certo? Que eu ainda considero um absurdo. Na verdade, não era para cobrar nenhum real de quem entrasse em Guaramiranga. Tinha outras formas de ser cobrado para que a prefeitura pudesse arrecadar o que é o que ela quer, né? E elitizar aquele turismo em Guaramiranga, que eu também não concordo. Mas, na segunda-feira seria votado o projeto, nós tivemos a audiência pública. E na quarta-feira última, agora, Neto, foi ontem, por volta das 10 horas da manhã, o projeto foi votado e tivemos o placar de 5 votos favoráveis ao projeto da prefeita, contra 3, né? Então, foi 5 a 3 a votação e agora, daqui a 90 dias que o projeto vai ser implantado, as pessoas que foram em Guaramiranga, o turista, visitante Guaramiranga, vai ter que arcar com 12 reais por pessoa que ia entrar em Guaramiranga, certo? Estão isentos, depois da audiência pública. As pessoas de cima da serra, né? Baturité e Caridades, tá certo? Ah, o resto, todo mundo que entrar em Guaramiranga vai ter que pagar essa taxa de 12 reais. Imagine aí uma família de 5 pessoas, você calcula aí, vai dar 60 reais. Neto, só para ilustrar um pouco, mas ilustrar é uma coisa verdadeira. Estive hoje em Baturité, estive em Pacuti e onde eu chego, as pessoas me abordando e perguntando se essa taxa é verdadeira, se esse projeto é verdadeiro, as pessoas ainda estão sem acreditar que Guaramiranga está cobrando essa taxa de 12 reais. Vai cobrar, né? No mais, é só para explicar, meu amigo, estamos aí, qualquer dúvida, você me chama aí, certo? Valeu, meu amigo.